Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Só que o fato é que o ministro Alexandre de Moraes interferiu no poder executivo e isso não deveria ter acontecido, está criando um tremendo de um problema, de um tensionamento na sociedade brasileira, principalmente em quem elegeu a agenda que foi eleita em 2018, na qual o senhor Kim Kataguiri fez parte dessa agenda, uma agenda de liberdade econômica, uma agenda de crescimento econômico, essa agenda colocou o Kim Kataguiri hoje dentro do Congresso Nacional. Agora, outro ponto, meu mandato aqui não estava em pauta, mas foi colocado aí pelo deputado Márcio Lebre, de que sim, eu fui eleito por uma agenda liberal e continuo defendendo uma agenda liberal, agora, o que não tem prosseguimento na agenda liberal é o próprio governo, que anuncia uma bomba fiscal, que é o Plano ProBrasil, em que o Bolsonaro dizia que ia privatizar a EBC, mas utiliza para ficar fazendo live com youtuber governista, exatamente a mesma coisa que ele sempre criticou no governo Lula, no governo Dilma, e que agora está promovendo gasto público num planejamento central para tentar fazer o país crescer com base no endividamento. É exatamente o que a Dilma fez e afundou o país, isso chama-se PAC, só que com um nome diferente de ProBrasil, que ainda assim é planejamento central para obra pública com base no endividamento, que de liberal não tem absolutamente nada. Sentiu firmeza? Parece o popó. Se vocês não tivessem feito essa farra, a gente poderia talvez não estar fazendo esse Plano ProBrasil. É um keynesianismo? É um keynesianismo. É um keynesianismo? É um keynesianismo. Será que derrotar esse mané conta como trabalho? Mas não há saída no momento em que você, Kim Kataguiri, ajudou a bater a carteira do governo. E eu não sou batedor de carteira, coisa nenhuma não ajudei a bater carteira de ninguém, pelo contrário. Quem hoje abre as portas para o centrão no seu governo é o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos nomeações já no DENIT, nós temos nomeações no DENOX, nós temos nomeações na FUNASA. Quem está dando os cofres da República para quem assaltou o nosso país durante os governos petistas é o governo de Jair Bolsonaro, inclusive o PTB citado aí como fonte, né? Roberto Jefferson, ex-presidiário, citado como fonte de grande credibilidade aí pelo deputado Marcio Lebre. Parece que o sapato está no outro pé agora. E aliás, se o deputado estivesse tão preocupado assim com a economia do país, teria apresentado e aprovado relatórios como eu fiz com agenda fiscal, ao contrário do que ele fez de jamais aprovar relatório nenhum em plenário, jamais aprovar projeto nenhum em plenário. E pelo contrário, gastar dinheiro público da população para alugar carro, pagar a própria gasolina e também, em vez de apresentar projeto relevante, ficar apresentando projeto para proibir pílulas do dia seguinte. Xiii, mas não deu nem para a saída, foi muito mole. Isso é piada com quem paga o seu salário, deputado. Em relação ao projeto de lei, infelizmente eu não estou apadrinhado pelo presidente do DEM, pelo presidente da Câmara, que é do seu partido, e aí fica muito mais fácil a fluidez, a colocação de relatorias. Nas comissões é muito mais fácil como um deputado que é na condição minha, deputado da base do governo, em que para tramitar projeto é um pouquinho mais complicado. Vou pegar esse seu vírus da burrice e se continuar conversando com você. Primeiro, Dani, gostaria de rebater um ponto que também demonstra desconhecimento do deputado da própria atuação de um parlamentar e do regimento interno da Câmara dos Deputados. Que os relatórios dos projetos que eu aprovei não foram em plenário com o presidente Rodrigo Maia, foram na Comissão de Constituição e Justiça, com a presidência do PSL, partido do deputado Lebre, e também na Comissão do Trabalho, presidido pelo PCdoB também, que eu não tenho alinhamento ideológico nenhum. Esse é o trabalho de um deputado, né? Aliás, bem-vindo à Câmara dos Deputados se você ainda não entendeu isso. É dialogar, explicitar, explicar os projetos e assim conseguir apoio e não ficar fazendo live em plenário o dia todo. O deputado já admitiu, já entrando aí no tema colocado pela Dani, que não sobrou mais liberalismo no governo, que ele está tomando medidas antiliberais sim, que ele está fazendo negociação com o Centrão, que eu não beneficio coisa nenhuma, que eu me elejo com voto de opinião, não me elejo inaugurando obra nenhuma do hospital, nem coisa nenhuma. Então, o que sobrou basicamente desse governo para defender? Aí, basicamente, a gente já teve colocado aí no tema do debate, o Sérgio Moro também saindo do governo e denunciando o crime cometido pela presidência da República. Então, a gente já tem a admissão do deputado bolsonarista, que a política liberal do governo morreu, que agora, nas palavras dele, né, se é que ele sabe o que isso significa, o governo está adotando uma política keynesiana. É um keynesianismo? É um keynesianismo? Segundo, que está fazendo negociação com o Centrão, sim, porque precisa formar a base, com esse Centrão que o Bolsonaro sempre repudiou. E terceiro, agora, a confirmação que a gente tem do próprio presidente da República, que ele, sim, cometeu crime, confirmando a própria mensagem ao ministro Sérgio Moro, de que ele queria interferir na Polícia Federal para brindar os próprios aliados. Eu acho engraçado que ele vai citando a questão da política econômica, depois cita outra coisa, depois cita uma conversa que vai dizer, fala assim, ó, já tem elemento de prova para derrubar o presidente. Pô, isso é de um amadorismo, rapaz. Pô, seja um pouquinho mais profissional no que você fala, rapaz. E o seu nome é... Fale logo, o nome é... E, ó, meu nome não é lebre, não, é labre, macho labre, tá? Como é que era seu nome mesmo? Chulabre, tá? Velocidade da luz? Chulabre, tá? Não, espera, homem insônia? Chulabre, tá? Ah, dá no pé, jacaré! Chulabre, tá? Eu convido o deputado Kim Cataguiri a pegar o WhatsApp dele agora e botar para todo mundo ver. É óbvio que você vai ter conversas, que você não gostaria que as pessoas vissem e que não necessariamente se qualificam como um ladrão, como um traficante de influências. É, esse cara aí deve estar bêbado, está viajando na maionese, chamando o rubu de meu louro, é isso aí. Votado, você pode ficar à vontade aqui para olhar para mim também, está à disposição aqui meu celular, porque eu posso ter certeza que pode até eventualmente ter algum pecado. Agora, crime eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum como teve no celular do presidente da República, né? Todo mundo compartilha alguma coisa com um amigo. Não um cometimento de crime, você não manda um subordinado seu trocar um diretor-geral da Polícia Federal porque você está incomodado que deputados aliados seus estão sendo investigados. E essa mensagem não é alguma coisa indecorosa, uma piadinha que pega mal em público. É um cometimento de crime, do crime de concussão previsto no Código Penal. E, mais uma vez, eu convido o deputado a fazer a leitura do Código Penal para efetivamente entender o que está dizendo, né? Falar, não, é só uma conversinha ali, um negócio ali. Não é uma conversa de boteco em que ele falou meia-dua de besteira. Deputado, pode pegar daí, deputado Márcio Labre, porque também vale para os dois lados aqui. Não, eu vou responder rapidamente, que não tem muito o que colocar. O que vai falar é... O... Olha, meu amigo... O... O... Olha, meu amigo... O... O... Olha, meu amigo... O... Amardo! Olha só, rapaz Se tem uma coisa que eu não tenho, cara É rabo preso, bicho Eu tenho rabo preso Corre, tá aqui Preso por nenhum cacique político Diferente de você Que tem que comer na mão do ACM Do ACM Neto Do Rodrigo Maia Nani! Estou respondendo uma provocação do deputado Lab Eu tenho Completa atuação absolutamente Independente dentro do meu partido Tanto que o meu candidato à presidência da Câmara Nesse primeiro bienio Foi Marcelo Van Raten, deputado do Partido Novo Não foi do Democrata Eu até pergunto em quem ele mesmo Deputado Labre Votou e o PSL votou Até onde eu me lembro Até onde eu me recordo Líder do PSL, líder do governo E o próprio Jair Bolsonaro Apoiaram Rodrigo Maia Para a presidência da Câmara Dos deputados Diferente de mim Que tem uma postura independente Em relação a todos os agentes políticos Seja de qual partido for Nós estamos vivendo uma espécie Que na verdade Sempre foi o sonho da esquerda Paradoxalmente Está acontecendo com o governo Conservador de direita Que é aquele conceito De democracia direta Vamos lá É engraçado ouvir Alguém que se diz representante Ou defensor de valores liberais Ou de conservadores Ou de um governo conservador Falar em democracia direta Nem o Rousseau defendia Democracia direta E um dos pais Eu não estou defendendo nada Rapaz Deixa de ser cínico Ixi Eu não estou defendendo nada Estou descrevendo Descrever não é defender Vamos lá Para ser cínico rapaz Agora ele está com o rabo No meio das pernas Descrevendo ou defendendo Quem? Calma Descrição é uma coisa Defender é outra Deputado Marçalado Tenha no mínimo Noção de semântica Deputados Vou ficar quieto agora Isso Não só para que Quem está em casa Possa acompanhar Porque se os dois Falam ao mesmo tempo Quem está nos acompanhando Simplesmente não consegue Entender ninguém Ah porque ele é cínico Ficar fazendo esse tipo de coisa Deixa Eu já devolvo a palavra Para o senhor deputado E aí o senhor consegue Fazer todas as suas Considerações livremente Sem qualquer tipo De restrição Mas agora eu vou Restituir o tempo do Kim Para que ele possa Voltar a falar Obrigada Espera só um pouquinho Eu tenho que acabar Com esse bicho aqui Que parece um sapo boi Obrigado Dani Por conter o ataque de pelanca Medir a minha popularidade É a sua Eu desafio você A fazermos uma pesquisa Qualitativa Para saber qual a popularidade Do Márcio Lab E a sua Em termos de aceitação Você não acha Que você está viajando demais? Pelo seu novo posicionamento Que em 2018 Não era esse Era Deixa eu pedir então Bom soquinho Era bom soquinho Meu pai Você não sente vergonha De falar isso em voz alta? Primeiro aqui Lamento que tenha Baixado o nível do debate Nesse ponto Devido a postura Do meu interlocutor Mas de todo modo Acho que ficou Absolutamente nada Continuo o liberal Continuo defendendo a agenda liberal Quem não defende essa agenda É o próprio governo E só para informação do deputado Eu não fiz campanha Nem bolsoquim Nem fui 17 Nem fiz arminha Nem tive Jair Bolsonaro No meu santinho No primeiro turno das eleições De 2018 Fiz campanha para Jair Bolsonaro Quando eu pessoalmente Já estava eleito Diferente de muitos Diferente de muitos Eu acho que isso dá para o gasto Aaaaaaah